Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula falando sobre notação científica. Essa aqui vai ser uma videoaula rápida falando sobre este tema, beleza? Olha só pessoal, normalmente vocês veem aí, quando a gente tem números muito grandes ou números muito pequenos, a gente normalmente converte esses números para notação científica para ficar mais fácil escrever esses números, ficar um número mais visível, não ficar aquele 0,0000925, sei lá, um número muito grande. Então é muito mais fácil a gente escrever, sei lá, 9,2 vezes 10 elevado a determinado número, certo? Então a gente vai aprender aqui a como converter um número decimal em um número que está em notação científica. Por exemplo, vamos colocar aqui 0,00073. Olha só, como que a gente faz isso? A gente vai pegar essa vírgula aqui e vai jogar ela para a direita ou para a esquerda. Na notação científica, pessoal, a gente tem uma regrinha que diz o seguinte, Quando a gente joga a vírgula, vou colocar aqui a vírgula, quando ela vai para a esquerda, a gente vai ter um número que vai ser positivo na nossa notação científica. Quando a vírgula vai para a direita, a gente vai ter um número que vai ser negativo. Então, na notação científica, a esquerda vai dar um número positivo e a direita vai dar um número negativo. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar basicamente isso daí. É que na notação científica, a gente pode escrever ela dessa forma aqui, x vezes 10 elevado a, sei lá, elevado a y, certo? Esse y aqui, ele pode ser um número positivo ou ele pode ser um número negativo. Isso depende de quê para o y ser positivo ou negativo? Depende se eu joguei essa vírgula aqui para a esquerda ou se eu joguei essa vírgula aqui para a direita para que eu conseguisse montar a notação científica. Beleza? Olha só, o x aqui, ele sempre é um número que está entre o número 1, tá? Ó, x, ele vai ser maior do que o número 1. Na verdade, ele é maior ou igual ao número 1 e menor do que o número 10. Ou seja, o x, ele pode ser o número 1, pode ser o número 1,2, pode ser 2, número, sei lá, 7, 7,5, pode ser 9, mas ele não pode ser 11, esse x aqui. Ele não pode ser nenhum número maior do que 10, tá? Ele vai estar entre 1, ele é igual ou maior do que 1 e sempre menor do que 10, tá bom? Agora, a gente tem um número aqui, ó, que ele é bem menor do que 1, 0,00073. Vocês estão vendo esse número aqui? Bem menor do que 1. Eu vou transformar ele num número entre 1 e 10. Como que eu faço isso? Eu pego essa vírgula e vou jogar, ó, 1, 2, 3, 4 casas para o lado esquerdo ou direito? Vamos lá, ó, vamos treinar nosso senso de direção. Estou indo para a esquerda ou para a direita? Estou indo para a direita, beleza? Se ajuda vocês, eu vou deixar aqui, ó, direita é para cá, esquerda é para cá, beleza? Então, ó, eu fui 4 casas para a direita. Se eu vou para a direita, o númerozinho aqui de cima, esse y aqui, ele vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo, né, gente? Está aqui dizendo, ó, quando a gente vai para a direita, a gente vai para o lado negativo em notação científica, tá bom? Então, vamos lá, ó, eu vou pegar essa vírgula e vou jogar ela 4 casas para a direita. Como é que vai ficar esse número? A vírgula, ela vai ficar aqui no meio, ó. Então, eu vou ter um número que vai ser o seguinte, 0, 0, 0, 7,3. Observem o seguinte, quando a vírgula pulou entre o 7 e o 3, todos esses zeros aqui não fazem mais sentido estarem aqui, tá? Não faz sentido você falar, ah, 0, 0, 0, 7,3. Esses quatro zeros aqui, ó, ficaram insignificantes agora, beleza? A gente vai tirar eles. A gente vai chamar, então, o número de 7,3. Agora, eu vou perguntar para vocês, 7,3, ele está entre 1 e 10? Está, né? O número 7,3 está entre 1 e 10. Então, eu posso pegar esse 7,3 aqui e colocar e transformá-lo em notação científica. Na verdade, eu já o transformei, né? Ele já está no processo de transformação. Eu tenho 7,3, que é o número x, certo? Que vai multiplicar por 10 e vai ficar elevado ao número y. Quem é o número y? É o número de vezes que eu joguei a casa para a direita ou para a esquerda. Quantas vezes eu peguei essa vírgula aqui, ó, e joguei para o lado, ó, joguei ela uma vez. Aí, não ficou entre 1 e 10. Aí, eu peguei a vírgula e joguei de novo, duas vezes. Não ficou entre 1 e 10 ainda. Peguei e joguei de novo. Ficou 0,73. Ainda não está entre 1 e 10. Peguei a vírgula e joguei de novo. Agora sim, na quarta vez, ficou entre 1 e 10, certo? Então, ó, agora a gente vai colocar aqui, então, o número 4 aqui, porque eu joguei a vírgula 4 vezes. Eu joguei a vírgula para a direita ou para a esquerda? Joguei para a direita. Ah, então, esse 4 aqui vai ficar negativo, beleza? Então, ó, o número 0,00073 fica igual a 7,3 vezes 10⁻⁴ na forma de notação científica, beleza? Olha só, eu tinha esse número aqui, 0,00073. E eu transformei esse número decimal aí em notação científica. Como é que ele ficou? Ficou 7,3 vezes 10⁻⁴. Belezinha, pessoal? Essa daqui é uma videoaula rápida sobre esse tema de notação científica. A gente vai parar ela por aqui. Mas se você ficar com dúvidas em relação a esse tema, dá uma olhadinha aqui no canal do Estuda Mais. Às vezes até na descrição desse vídeo, quando eu terminar de gravar, quando eu fizer outras videoaulas sobre esse tema, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui os links de outras videoaulas ou o link da playlist sobre notações científicas, tá bom? Se caso não estiver aqui, pode pedir nos comentários. Se o vídeo já tiver um bom tempo aí no YouTube e eu não tiver disponibilizado, só me avisa nos comentários e aí eu coloco, tá? Mas eu vou colocar assim. Então, é isso daí, pessoal. Se ficar alguma dúvida sobre notação científica, algum tipo de exercício que vocês não sabem fazer, me mandem aqui nos comentários desse vídeo que eu vou ajudar vocês a resolverem as dúvidas de vocês, beleza? Se vocês gostaram dessa videoaula, deixa um gostei no vídeo, porque ajuda na recomendação desse vídeo, tá? Ajuda na recomendação um pouquinho também do canal. Se você não é inscrito no nosso canal, é só apertar o botão aqui do lado esquerdo do YouTube. Eu não sei, às vezes eles mudam, né? Vai que você está no futuro, né? E no futuro o YouTube tira daqui. Mas é um botãozinho escrito assim, inscrever-se. Você clica nele que você já estará inscrito no canal Estuda Mais e poderá receber as novas atualizações do nosso canal. As nossas novas videoaulas, beleza? Se você gostou muito dessa videoaula, não esqueça de compartilhá-la em suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho sobre esse tema aí tão recorrente, né? Que a gente tem nas escolas, nas disciplinas de exatas, que é a notação científica. A gente vê em química, em física, em matemática, sempre tem notação científica, né? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula falando aí sobre outros temas de exatas. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.